30 dias de cadeia, vou ficado, aplicado pré no janeiro 22 de hoje até o fim, eu escolheria 30 dias de cadeia. A bolsa ainda não tá em 5 e 3? Ela tá em 8, 8, 12 de cada, ligou 5 e brinca! Eu quero arrumar o mercado de casa. E nunca batendo contra a América. Onde vem ela? Você só printa? Você printa digitalmente. Eu tenho grande oportunidade pra perder dinheiro todo dia também, né? Cara, o mercado é foda. Se eu como, o mercado cai. Se eu venho, o mercado só. É uma desgraça. Isso aqui é trabalho de profissional. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Finance Talks, o podcast do UFMG Finance Club. Meu nome é Samir, sou acadêmico do curso de administração de empresas, estou no sexto período. E estou aqui com o meu parceiro, Pedro Bustamante. Tudo certo, Pedro? Tudo certo, pessoal. Junto com o Samir aqui, hoje a gente vai bater um papo com o Rafael sobre carreira no mercado financeiro. A gente trouxe essa referência aí no mercado pra falar com a gente hoje, né? Um convidado que a gente estava esperando há bastante tempo. Ele que é sócio do cantamento. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar participando aqui. Pô, legal. E aproveitando que o nosso assunto vai ser mais voltado pra carreira hoje, né? Se você quiser dar uma introduzida, não precisa ser tão breve assim, Rafael, pra contar um pouco da sua trajetória, das etapas e como é que foi se desenvolvendo pra chegar no acontamento hoje. Então, resumindo assim, a minha trajetória, eu fiz engenharia eletrônica e computação na FRJ. Na época eu não sabia muito bem o que eu queria, gostava de matemática, física, eu fui fazer engenharia eletrônica e computação. Eu estava indo um pouco pra área mais de computação, pra dados, eu fiz um estágio numa multiracional francesa. Mas aí surgiu a oportunidade de fazer um mestrado fora do Brasil, ainda na área de engenharia. Eu fui fazer esse mestrado em engenharia elétrica. Nesse meio tempo eu ainda fiz mais um summer job na IBM em Nova Iorque, ainda na área de análise de dados. E quando eu voltei do mestrado em 2011, apareceu a oportunidade de ingressar no mercado financeiro. Eu ingressei num fundo de investimento chamado STK Capital, é uma gestora fundamentalista. Eu entrei lá na área de operação e então comecei a fazer meu trabalho no back office, que é a porta de entrada de muita gente no mercado financeiro. E lá dentro eu fui desenvolvendo a área mais constativa, eu fui vendo que é essa área que eu gosto do mercado financeiro. Depois eu fiz mais um mestrado, o mestrado no IMPA, em métodos matemáticos aplicados à finança. E eu fui direcionando a minha carreira pra área mais quantitativa. Então, em 2018, eu já tinha alcançado todos os meus objetivos pessoais e profissionais na STK. Eu resolvi sair de lá pra procurar um novo projeto, procurar um novo desafio. E nisso o Victor Deweck, ele estava montando uma gestora, me apresentou a ideia. Passei super legal a ideia da gestora, da contamento. E resolvi embarcar esse projeto. Então, a gente estruturou a gestora do zero, passou 2019 todo estruturando a gestora. É uma burocracia grande você lançar um fundo de investimento, lançar uma gestora. Processo de Ambima, de CVM, muita burocracia. Então, foi praticamente um ano todo nesses trâmites burocráticos. A gente conseguiu lançar a gestora no último dia de 2019. Foi até um período bem turbulento, logo três meses depois veio a pandemia. Mas a gente lançou a contamento, passou bem pela pandemia. Nesse meio tempo, teve algumas outras gestoras maiores, alguns bancos que se interessaram no projeto. Tentei eles a Itaú Asset, gostou da ideia da contamento e fez uma proposta pra gente ser incorporado pra dentro da Itaú Asset. Então, hoje a Contamento faz parte da Itaú Asset. Eu sou um funcionário da Itaú Asset. Mas a gente tem, o nosso time Contamento é como se fosse uma mesa independente. A Itaú Asset tem esse projeto de dentro de uma grande gestora, ter várias mini-gestoras. E uma dessas mini-gestoras é Contamento. Então, basicamente essa trajetória. Na STK, no fundo fundamentalista, eu fazia parte quantitativa, que é auxiliar o gestor na tomada de decisão. Na Contamento já foi uma pegada mais quantitativa. Um fundo quantitativo que vai usar modelos matemáticos e estatísticos pra tomada de decisão. Pô, que legal, Rafael. Falando agora sobre um pouco mais do início de carreira. Pra pessoa que acaba de entrar na faculdade, tem interesse por mercado financeiro. Na sua visão, o que ela deve buscar? E quais são as habilidades essenciais pra ela estar desenvolvendo e se tornar mais competitiva? Enfim, tá disputando aí as vagas mais disputadas do mercado financeiro. O mercado financeiro é muito amplo, né? Tem milhões de áreas, milhões de carreiras. Mas tem uma área bem restrita, onde muita gente quer trabalhar, que são as gestoras ou o Investment Banking também. E como é uma área muito restrita, paga muito bem e tem muita gente querendo, é uma competição muito grande pra entrar. Então, o que o aluno precisa ter é ter coisas relevantes no currículo pra impressionar. Então, o que eu falo pra todo mundo, assim, acabei de entrar na faculdade, o que eu posso ter pra impressionar? Quando você não tem nada, você pode ter suas notas altas. É uma coisa que, tipo, tem gestora que, por exemplo, pede o CR, o rendimento acima de 8. É um filtro mínimo pra ter. Então, enquanto você acabou de entrar, o mínimo que você deve fazer é se dedicar à faculdade, manter as notas altas. Depois, indo pra faculdade, eu acho que tem os projetos das ligas de investimento, que é super legal, participar das competições que as gestoras promovem. é algo que sempre vai ter contato com as gestoras, pode se destacar, gerar interesse das gestoras. E, por último, é fazer certificados e cursos relevantes. Infelizmente, assim, não tem um certificado fácil que a pessoa vai estudar uma semana, vai fazer, vai ser um grande diferencial. Então, se quer realmente essas áreas difíceis, vai ter que meio que tentar ser um pouco acima da média. Então, ter efeitos relevantes na trajetória pra chamar a atenção dessas áreas. E nesse sentido de construção de carreira, no início, assim, né? Se você puder contar um pouco mais da ferramenta do MF Score que você desenvolveu pra tentar, a pessoa ter a noção desse, de balancear justamente nessa experiência que já tem pra ver como é que tá posicionado no mercado e como é que pode tomar os próximos passos aí. Então, esse MF Score, eu acho que vocês estão lá no grupo do Telegram. Na pandemia, eu criei um grupo do Telegram. É uma coisa que eu sempre fiz. Desde 2016, eu fazia presencial nas ligas do Rio. Eu dava palestra lá nas ligas aqui do Rio. Aí, depois, com pandemia, eu acho que conseguiu escalar de conseguir falar comigo de outro estado. Tem esse grupo de Telegram que eu tô sempre respondendo dúvidas. Então, pra esse sentido, como é sempre uma pergunta muito recorrente, ah, eu quero entrar no fundo de investimento, eu quero entrar em investment bank. O que que o recrutador, quem vai tá pegando meu currículo, vai tá olhando? Então, eu criei um MF Score, que é basicamente uma nota. Tem vários critérios que vai dar uma nota. E quanto maior o MF Score, teoricamente, mais chance de você ser chamado pra uma entrevista. Eu acho que a parte mais difícil é de vários currículos parecidos passar nessa primeira triagem. Então, como eu falo várias vezes, um fundo de investimento, o investment bank, contrata muito mais potencial do que conhecimento. Então, teoricamente, no currículo, pouco importa se você leu 10 livros de investimento, 20 livros de investimento, você, sei lá, estuda pra caramba, morre de vontade de entrar no mercado financeiro. Se você não tem nada no currículo pra provar que você tem potencial, seja, tipo, uma nota altíssima na faculdade, ter tirado o CFA Level 1, por exemplo, ter ganho alguma competição de gestora, vai acabar passando batido. Então, o que um recrutador olha é pegar jovens de faculdade com alto potencial de aprendizado. Então, conta muito mais o aprendizado, o potencial do que o conhecimento. Tem muita gente que faz recursos que não tem prova, tipo, achando que vai ser um grande diferencial, ou fazer, sei lá, uma pós, que é só se fazer um trabalhinho, entregar e achar que vai ser um grande diferencial. Isso, pra essas vagas mais concorridas, infelizmente, não vai ser diferencial nenhum. Você tem que ter algum carimbo no seu currículo que mostre que você tem potencial. Então, o MF Score foi, basicamente, o que os recrutadores, quem tá pegando o currículo, olha. Se você tá numa faculdade boa, se tem notas altas, se tem algum feito relevante na carreira, sei lá, seja ganhar a Olimpíada de Matemática, seja ganhar uma competição de investimento, se já fez algum curso relevante, e por aí vai. Então, são pontos que o recrutador olha na hora de pegar o currículo e chamar pra essa primeira triagem. Até um detalhe, assim, isso é muito mais pra passar da primeira triagem. Depois que você passa na conversa, aí sim, eu acho que vale muito, assim, você ter estudado no mercado financeiro, ter lido tantos livros, mas você precisa de um carimbo pra você conseguir ser chamado pra primeira conversa. E, então, Rafael, eu já acho que passando desse primeiro filtro, né, que você explicou bem aí como é que funcionaria pra conseguir esse carimbo inicial, que você vai ter maior oportunidade depois nas etapas de entrevista, pra talvez conversar com sócios e outros gestores, como que o aluno faria pra se destacar nessas outras etapas em que teria maior disponibilidade de se conhecer melhor, poder ter um contato de maneira mais profunda? Eu acho, assim, depois que passa no filtro, acho que a entrevista conta muito. É super legal o cara ter um currículo bom, é claro que vai fazer diferença, mas perde muito peso e ganha muito peso da conversa. É claro que todo mundo que passou pra esse filtro inicial vai ter currículos bons, mas pra conseguir a vaga, a conversa vai contar muito. Então, eu acho que o que conta muito, que eu vejo, às vezes, faltando em algumas pessoas, é mostrar que tá muito interessado naquela vaga. Então, às vezes, a pessoa vai pra entrevista como se fosse mais uma entrevista qualquer, assim, não estudou sobre a empresa, não sabe direito o que vai fazer, o que quer fazer. Faz muita diferença, assim, uma vaga de quantitativo, fundo quantitativo. Pô, você entrevistar o cara que ele quer ser analista quantitativo, ou analista de empresa. Você entrevistar o cara que quer ser analista de empresa, já tá há dois anos fazendo isso, já tirou certificado, já leu vários livros sobre o assunto, participou de competições, de análise de empresa. Então, na parte da entrevista, você mostrar um interesse, assim, grande na vaga, mostrar o entusiasmo na vaga específica, eu acho que parece uma coisa óbvia, mas acredito que eu já entrevistei muita gente, faz muita diferença isso. Entrevistar uma pessoa, assim, parece que não sabe direito o que é. Por mais que vocês ainda não saibam direito o que é, pelo menos na entrevista, mostrar o entusiasmo e que tá certo, que aquela vaga é a que você quer, eu acho que... Legal. E, assim, como é que as pessoas, assim, fora do eixo Rio-São Paulo, a gente vê muito isso, né, assim, que as principais vagas, as principais posições e também as vagas mais concorridas, né, estão no eixo Rio-São Paulo, né, como é que as pessoas que estão fora do eixo Rio-São Paulo podem fazer, né, pra estar se diferenciando e estar disputando essas vagas, bastante concorridas aí, e, né, como é que eles podem estar diferenciando, né, dos estudantes que estão em São Paulo, por exemplo, na USP, na GV, por exemplo, como é que eles podem estar se destacando e, né, se o network é um fator importante nisso e, se sim, né, como desenvolver estando longe do eixo Rio-São Paulo. Então, sobre... Queria se falar, a maioria das vagas estão no eixo Rio-São Paulo, principalmente em São Paulo, onde tem as maiores vagas no mercado financeiro, e quando você é fora desse eixo, pra você conseguir uma vaga, você tem que ter algo a mais do que as pessoas que estão naquela região. Acho que, hoje em dia, tem programas de summer job, que é uma oportunidade pra quem é fora do eixo, que vai nas férias da faculdade, fica lá três meses, mas essas vagas mais concorridas... Com a pandemia, se possibilitou muito o trabalho remoto, mas eu acho que nessas vagas mais concorridas, o pessoal gosta de alguém presencial, de alguém formando junto com a equipe. Então, pra alguém fora do local ser chamado, é preciso mostrar que tem muito potencial, porque é sempre um risco de contratação. Se tirar alguém da cidade dele, se mudar pra São Paulo, se mudar pro Rio, pode não se adaptar, pode não gostar. A questão de estágio é mais difícil, porque tem que conciliar com a faculdade. Então, quando você tá fora do local da vaga, infelizmente, você tem que chamar mais atenção ainda, porque a preferência, logicamente, vai ser pra quem já tá na cidade. Então, quem tá fora desse eixo, ou procura dentro da sua região, ou querendo ir pra São Paulo ou do Rio, tem que ter algo a mais do que os alunos das faculdades lá. Entendi. E nesse processo, o networking, você acha uma coisa interessante pra pessoa tentar essas vagas lá? E, assim, qual a maneira que você acha adequada de tentar fazer esse networking pra estar tentando entrar nessas vagas, caso você julgue importante? O networking é super importante pra ficar conhecido, mas network por network, teoricamente, não conta nada. Por exemplo, vou dar um exemplo, no meu caso, de alguns networks meus, que às vezes já indiquei pra vaga, ou se tivesse alguma vaga, eu chamaria pra conversar, mesmo sendo fora do Rio de São Paulo. Na área quantitativa. Tem um aluno que gosta muito dessa área, já pesquisou bastante, já fez trabalho relevante. tem pesquisada por conta própria, tem muito interesse, aí acaba falando comigo, tipo, eu sei que ele tem um potencial. Se aparecer uma vaga, às vezes eu vou indicar pra alguém, ou às vezes eu vou até chamar pra entrevistar. Então, é importante, às vezes, você conhecer pessoas do mercado financeiro, mas você tem que mostrar pra elas, tipo, esse potencial. Então, por exemplo, alguém quer ser analista de empresa. Tem todas essas competições de valuation, sabe? A Constellation Challenge é um dos mais famosos. Você vai bem lá no desafio, e depois você fala lá, você pede algum feedback pra um analista da Constellation sobre a sua participação no desafio, começa a trocar ideia. Mas tem muita gente no mercado financeiro, eu faço isso mais publicamente no grupo, mas tem muita gente que tá disposta a ajudar, a trocar ideia. Mas network por network ajuda, mas só vai ajudar quando você demonstrar um potencial. Que é quando a pessoa, ah, surgiu uma vaga, pô, conheço esse cara aqui, eu vou indicar pra vaga. Ou, ah, vou abrir uma vaga. Pô, já conheço essas pessoas, e eu vou chamar. Então, é muito importante o network, mas só network por network, assim, ficar conhecido, não adianta muita coisa, assim. Tem que mostrar o potencial pra na hora de aparecer uma oportunidade, ser chamado, ser indicado. Ainda falando sobre essas pessoas que estão fora do eixo Rio-São Paulo, você acha que, assim, vale a pena a pessoa começar em outra área, como, por exemplo, escritórios de investimentos, né, que estão mais presentes aí, que tem uma capitalidade maior, né, no país, pra conseguir uma prática, e depois, posteriormente, tá fazendo tempo, está tentando essa migração pras grandes cidades na área que ela busca? Você acha que vale entrar no escritório de investimento, por exemplo, pra ganhar uma prática, e depois ir pra área que você realmente quer, ou direto tentar especializar, enfim, estudar, focar, pra tentar essa área que, né, algumas áreas mais disputadas, como investment banking, asset aí, por exemplo, como você citou. Então, sobre a carreira de agente autônomo, assim, é uma barreira de entrada quase zero, qualquer um, é só fazer a prova, dar um corte, tem milhares de escritórios, então, uma coisa é entrar, mas depois, pra você ser bem sucedido, precisa trabalhar muito, construir uma grande base de clientes, mas, esse mundo de agente autônomo, de assessor de investimento, é um mundo bem distante do mundo do fundo de investimento, de investment banking. A experiência num agente autônomo vai contar muito pouco pra um fundo de investimento. Então, seu objetivo, nada impede de você querer ser um assessor de investimento, construir carreira, tem tudo pra ser, pode ser uma carreira muito bem sucedida, mas, se realmente você quer ir pra esse mundo de investment banking, by side, eu focaria desde o início da faculdade, assim, não, não pense que vai formar, vai ficar um, dois, três anos trabalhando como agente autônomo, e depois vai conseguir a migração. Quanto mais tempo de formado fora desse mundo, mais difícil vai ser pra conseguir entrar. Só inventando uma pergunta, assim, às vezes durante a faculdade, por exemplo, no início da faculdade, assim, um pouco mais complicado conseguir estágio, por exemplo, em, né, em grandes centros, né, como São Paulo e Rio, até por conta que a faculdade, né, né, presencial e tudo mais, na maioria das vezes, então impede que a pessoa vá. Nesse tempo que a pessoa tá fazendo a faculdade, né, que vale a pena uma experiência no escritório de investimentos pra ele conhecer um pouco ali do mercado financeiro, etc., ou você acha que, assim, de forma mais direta, assim, ah, não, vou, ao invés de trabalhar, ter alguma experiência no mercado financeiro, vou pegar e estudar pra, por exemplo, passar, né, numa vaga um pouco mais concorrida do mercado. Eu acho que vale isso durante a faculdade ou não? Uma experiência, teoricamente, não faz mal nenhum, assim, mas se a gente tivesse que escolher duas coisas, ou, tipo, eu vou fazer um estágio num agente autônomo, vou conhecer mais ou menos como funciona o investimento, o mercado financeiro, ou eu vou ficar estudando, mantendo as minhas notas altíssimas, participando das competições de fundos de investimento, no meu último ano, eu vou tirar o CFA Level 1, eu acho que vai ter muita mais chance de conseguir uma vaga de um fundo de investimento pra escolher um ou outro, o cara que terminou a faculdade com notas altíssimas, com CFA Level 1, tendo ganho ou se destacado em competições de gestoras. Mas, idealmente, se o cara tem tudo isso e uma experiência no escritório de agente autônomo, mal não vai fazer. Mas, a minha opinião, pelo menos, eu acho que se você realmente quer essas vagas concorridas, eu acho que faz muito mais sentido focar pra deixar coisas impressionantes no seu currículo. Mas, eu sei que é mais difícil quem tá fora do centro que tá louco pra começar a estagiar, começar a trabalhar, mas, como eu falei, o mundo é um mundo um pouco à parte, tem potencial de ganhos enormes, então, se a pessoa quer realmente ir pra esse mundo, ela tem que focar bem de ir pra essa área. Legal, Félio. E pensando ainda nessas transições de carreira, a gente vê muita gente às vezes entrando em umas áreas como back office pra depois tentar alguma mudança interna, essas transições, como é que você vê essas primeiras portas de entradas, assim, que às vezes acabam servindo como grandes escolas, assim, que você pega uma base que fica um profissional mais valorizado pelo mercado, né? não só desse lado de back office, mas muita gente entrando pra vagas de RBI, ficando pouquíssimo tempo e depois sendo um profissional muito valorizado pra sair. Como é que você enxerga essas melhores pontes de ter essa experiência inicial pra depois sair como profissional valorizado? É, do back office é tipo o que eu falei, a porta de entrada pra muita gente. Idealmente, se você quer trabalhar com investimento, tem gente que já perguntou, você acha que vale a pena entrar no back office pra entender e depois tentar ir pra área de investimento? Teoricamente, se você quer ir pra área de investimento, é melhor você tentar um estágio direto na área de investimento. Mas aí, é cada vez mais difícil você conseguir algo que você vai entrar, sei lá, o estágio em análise de empresa, o estágio em análise macro, em gestão macro. Então, acaba muita gente, a porta de entrada pra muita gente acaba sendo as áreas operacionais. Que acaba, por mais que seja uma função operacional, acaba contratando pessoas com potencial pra crescer lá dentro. Então, eu fui um caso que eu entrei na área operacional, fiz muito bem o meu trabalho, propus coisas novas. No meu primeiro ano na gestora, eu já fui chamado pra me tornar sócio, depois fui crescendo lá dentro. Então, você entrar no back office, você tem que também, é muito importante o network interno, fazer o seu trabalho muito bem, ir conhecendo as pessoas, mostrar seu potencial, que já é um passo a mais, você já vai estar lá dentro, já vai estar, consegue mostrar que você é um profissional sério, que consegue fazer pelo menos o que é pedido no back office, você faz bem, você é profissional, e dali você já consegue o network com o pessoal da área de investimento, e às vezes consegue uma transição. Mas também tem muitos back office, por exemplo, em fundos de investimento pequeno, de 20, de 10 a 20 pessoas, às vezes fica todo mundo na mesma sala, então é super interessante você entrar no back office, eu quando eu entrei, tipo, acabei de entrar no mercado financeiro, eu já estava vendo a decisão de milhões, bilhões sendo tomada do meu lado. Então, em fundos pequenos tem essa vantagem que você está muito perto de todo mundo e acaba aprendendo muito. Já tem estruturas, bancos e fundos grandes, às vezes o back office fica numa sala isolada e às vezes você não vai ter tanta essa possibilidade, então tem que pensar em outras formas de mostrar o seu potencial, mas sem dúvida é uma porta de entrada para muita gente. Idealmente, o ideal é entrar na área de investimento, para quem quer trabalhar com o investimento, mas o back office acaba sendo a porta de entrada de muita gente, de entra lá, mostra potencial e vai seguindo a área que quer. E a parte do investment bank é uma área também que muita gente entra, uma área meio conhecida os dois primeiros anos de trabalhar muito numa rotina até meio insana, trabalhar 13, 14 horas por dia, trabalhar sábado, às vezes trabalhar domingo e acaba meio que, quando você sobrevive esses dois, três anos de investment bank, te dá esse selo que você é uma pessoa resiliente, trabalha muito e, às vezes, consegue outras posições no mercado financeiro. Legal. Assim, eu vi que você falou um pouco sobre a questão de tirar o CFA Level 1 no último ano da faculdade. Você considera isso ainda um diferencial ou você acha que isso vai continuar sendo um diferencial no futuro? Porque a gente vê cada vez mais pessoas tirando esse certificado. Como é que você vê ele como um diferencial? Hoje em dia, eu acho que ainda é um diferencial. Nada de outro mundo também. A pessoa acha que vai tirar o CFA Level 1. São três níveis. Você vai estar tirando só um nível, vai te dar um carinho de qualidade e você conseguiu, seja, teve resiliência e vontade de entrar no mercado financeiro, estudou 300 horas, conseguiu passar numa prova que o nível de aprovação é 30%. Então, te dá um carimbo que pode te ajudar. Por exemplo, às vezes recebe muito currículo para estágio de análise de investimento, para entrar direto na área de investimento. Quem tem o CFA Level 1 já se destaca bastante, já mostra que gosta dessa área, tem esse interesse. Não vai fazer mágica, mas eu acho que ainda ajuda bastante. É pouca gente que no último ano da faculdade já tem o CFA Level 1 e vai botar você alguns níveis acima. Faz nada que, tipo, vou tirar o CFA Level 1, vai chover a proposta para mim. E, como você falou, cada vez mais as pessoas estão tirando, daqui a pouco não vai ser nem diferencial, vai ser meio que um pré-requisito básico. entendi bacana. Agora, a gente falou um pouco sobre o final da faculdade. Agora, após o término da faculdade, você acredita que fazer um mestrado ou um MBA imediatamente após você formar faz sentido? Acho que é ideal tentar entrar no mercado de trabalho, ganhar uma experiência e depois fazer? E como é que o mercado enxerga isso? Eu acho, sim, direto da faculdade, eu não aconselho você já emendar a faculdade direto num mestrado ou no MBA. Às vezes é importante você conseguir entrar no mercado financeiro, ver a área que você quer entrar, trabalhar e se especializar. Eu, por exemplo, entrei no mercado financeiro, vi que eu gostava dessa área quantitativa, uns dois, três anos depois eu fiz um mestrado profissional no IMPA, até conciliando junto com o trabalho. As aulas eram à noite, então eu conseguia conciliar com o trabalho. MBA eu acho que no Brasil realmente não vale a pena fazer, se falando nessas áreas concorridas, MBA no Brasil infelizmente foi muito banalizado, qualquer um entra, para se formar só você pagar o valor do MBA, vai fazer um trabalhinho no final e vai ter o título de MBA. Talvez para outras áreas de finanças pode ajudar alguma coisa, mas para essas áreas concorridas, de novo, você precisa de selos de qualidade, você meio que estudou, passou em uma seleção difícil e conseguiu. Mestrado, tem alguns mestrados no Brasil reconhecidos, mestrado fora, se for numa universidade top lá fora, é claro, vai contar bastante, mas eu sugiro normalmente a pessoa começar a trabalhar, ver a área que ela quer para depois se especializar mais. Nesse sentido, então, que você estava comentando, dessas especializações fora valerem mais a pena, você acha que essas são as principais portas de entrada para alguém que tem interesse em fazer uma carreira internacional, no sentido de, às vezes, tentar um MBA em um grande nome de uma universidade lá fora, para fazer essa transição, você acha que talvez seria o caminho mais comum em alguma multinacional, algum banco americano que já está ali no Brasil e tentar fazer essa transição externa? Para você trabalhar lá fora, é muito difícil, acho que até para mim, eu quero trabalhar no mercado financeiro nos Estados Unidos, ou sair mandando currículo, acho que até eu que tenho um currículo que talvez aqui no Brasil eu consigo algumas entrevistas lá fora, eu acho que eu não ia conseguir entrevista nenhuma. Se você contratar um estrangeiro, uma burocracia muito grande, de visto, de não sei o que lá, então você precisa ser um cara totalmente fora da curva, o melhor do melhor do que você faz para ter alguma chance de sair do Brasil direto lá para fora. O caminho mais fácil é você fazer um MBA lá fora, nessas universidades top 10, aí é super importante se você fizer um MBA nos Estados Unidos, sei lá, em Miami University, você não vai conseguir nada, você vai estar brigando lá fora, depois de se formar no MBA, você vai estar brigando com americanos que fizeram um MBA. Então, se for fazer um MBA, sei lá, em Stanford, em MIT, em Harvard, aí você vai ter alguma chance de depois de se formar conseguir um trabalho. E depois, esses programas de MBA, de mestrado, depois que você forma, normalmente eles dão um ou dois anos de visto de trabalho. Então, aí é mais fácil para as empresas contratar. Então, para trabalhar no exterior, na parte de mercado financeiro, de hedge fund, a única solução é fazendo um MBA e um mestrado numa universidade ultra reconhecida. Existem outros caminhos que você falou, talvez aí seja mais fácil. trabalhando no Goldman no Brasil, no Morgan Stanley no Brasil, aí com o network interno, pinta uma vaga e consegue uma transferência para a Europa, ver o passaporte europeu, por exemplo, aí talvez seja um caminho, assim, é mais difícil, mas talvez possa ser um caminho, você trabalha num banco global no Brasil, você consegue um network e consegue uma transferência para fora. Ou na Europa, para quem tem um passaporte europeu em vagas, por exemplo, de tecnologia, tenta uma vaga na tecnologia no banco e depois vai entrando, assim. Mas trabalhar, sair do Brasil direto para o mercado financeiro lá fora, praticamente a única solução é fazer uma MBA ou mestrado numa universidade top 5, top 10. Entendi. E fora esse lado da experiência profissional posterior, como que você vê só a partir da experiência do estudo internacional assim, sendo relevante mesmo, conseguindo uma vaga depois, se você puder contar um pouco de como é que foi isso para você fazer na sua capacitação fora de experiência profissional para tanto aproveitar na carreira? Eu acho assim, eu recomendo muito a experiência profissional ou de intercâmbio de faculdade ou de trabalho como experiência de vida, mas também não pense assim, vou fazer um intercâmbio, eu consegui um programa de intercâmbio, fazer seis meses em uma universidade na Holanda, sei lá, ou em Portugal. Como experiência de vida, eu recomendo todo mundo fazer, eu acho a hora de fazer agora na faculdade, mas não vai ser um grande diferencial, ao menos você faça um intercâmbio realmente nessas universidades top 10 do mundo. hoje muita gente tem intercâmbio, então ter seis meses de intercâmbio numa faculdade na Europa ou uma faculdade mediana nos Estados Unidos não é um grande diferencial assim, mas eu acho como experiência de vida é algo super legal, eu acho que quanto mais novo é quando deveria aproveitar essas oportunidades de passar um tempo fora, conhecer outras culturas, outras pessoas. Eu tive a oportunidade de fazer alguns intercâmbios no último ano do colégio eu fiz aquele intercâmbio que fica em casa de família na Inglaterra, fica morando lá com a família, depois na faculdade, nas férias da faculdade, nas primeiras férias da faculdade, eu fiz aquele intercâmbio que você trabalha nos Estados Unidos, eu trabalhei numa estação de esqui, é algo que também recomendo muito fazer no início da faculdade, e depois eu fiz o mestrado fora, aí sim foi uma experiência mais séria, foi uma oportunidade única de aparecer, de fazer o mestrado na primeira turma de uma universidade, mas é algo que eu acho para quem tiver a oportunidade agrega muito, pessoalmente, como experiência de vida. Quanto mais novo você está, mais fácil é você fazer esses intercâmbios, ter essas experiências, então eu recomendo muito, não que vai ser um diferencial para o currículo, mas como experiência de vida nesse início da faculdade, buscar intercâmbio. Bacana. E voltando mais agora para a parte prática, queria ouvir de você um pouco da experiência de rotinas, de dia a dia mesmo, que um profissional acaba vivendo dentro de uma asset, em questão de processos, como é que acaba se lidando no trabalho no dia normal mesmo, porque a gente acaba ficando um pouco fora da noção de que de fato um analista passa um dia fazendo dentro de uma asset ou alguma gestora nesse sentido, então se você puder dar um porão, como é que seria o seu dia a dia e as rotinas básicas que você costuma ter no controle de um analista. Eu acho que vai variar bastante para a área. Na minha área, que é uma área mais postativa, é muito dia a dia de pesquisa e vendo se tudo está funcionando, se está tudo operando corretamente, vendo as operações, vendo como está operando e também pesquisando novas ideias. Já um analista de empresa, por exemplo, ele está toda hora conhecendo a empresa, pesquisando sobre a empresa, falando com o management da empresa, fazendo um modelo financeiro, cada área tem uma rotina diferente, dá um trader mais macro, está toda hora olhando indicadores, números, tomando decisões de mais curto prazo. Eu acho que a principal diferença de uma rotina numa asset, num fundo de investimento, é que ele é muito mais dinâmico, as coisas são mais urgentes, o mercado não para, você está lidando com milhões, centenas de milhões, bilhões de reais, então é uma responsabilidade muito grande. Então é tudo muito urgente, é uma pressão grande, principalmente quando você está ligado na área de investimento, e é uma rotina que, às vezes, é calma, tem momentos mais estressantes do mercado que acaba sendo uma rotina mais agitada durante o dia, mas acaba variando muito das áreas do mercado financeiro. Cada área tem uma rotina um pouco diferente, uma área operacional, às vezes é o dia todo resolvendo o problema. Ah, o trader não operou, aí a operação não foi para o lugar certo, tem que consertar. Então, é uma rotina muito dinâmica, que precisa de muita dedicação e muita atenção. Você citou aí a questão da sua dia a dia e no asset, principalmente de quant, em que você é sócio. como é que você vê a projeção de carreira dentro de um asset quant frente a outras assets? Porque, assim, a gente tem um plano de carreira geralmente bem definido, no asset, você começa com uma analista ali, depois, futuramente, você pode vir a ser sócio também. Como é que é essa questão dentro da asset quant? É bem similar? Como é que funciona? É bem similar, assim, numa área quantitativa, o perfil de profissional é o perfil de profissional mais pesquisador, alguém que gosta muito de programação, matemática, estudar artigos, ler livros, implementar ideias, testar ideias, mas acaba sendo muito essa transição. Em fundos quantitativos, ainda não tem muitos no mercado financeiro do Brasil, lá fora é uma indústria grande, aqui no Brasil ainda é uma indústria pequena, eu acho que pode crescer no futuro, mas também tem outras áreas para quem gosta dessa área quantitativa que sempre vão ter gestoras, a área de análise de risco, a área que normalmente chama de data science, de você, ou cientista de dados, que você vai pegar dados, informações, para auxiliar o gestor a tomada de decisão. Então, eu acho que é uma área que está crescendo muito, então, para quem gosta também dessa área quantitativa, além de trabalhar em fundos quantitativos, é trabalhar nessas áreas que envolvam mais programação, dados para... para a tomada de decisão. Bom, então, muito obrigado aí, Rafael, pela participação, realmente foi esclarecedor, foi muito legal mesmo, e aí, gostaria de deixar você com a palavra final aí para quem quer entrar no mercado financeiro e se despedir do pessoal. Pedro, também fica à vontade. Valeu, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar participando dessas iniciativas. Parabéns aí pelo grupo de vocês, pela iniciativa de vocês. Eu acho super importante para quem quer entrar no mercado financeiro, estar dentro desse grupo, estar conhecendo as carreiras mais a fundo, estar conhecendo esse ambiente. Na minha época de faculdade não existia isso de liga de investimento, hoje em dia existe, é uma possibilidade bem legal para você já entender melhor do mercado. Então, parabéns pela iniciativa e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti